Se o teu carro precisa de manutenção, você precisa ter em quem confiar. Por isso, os Irmãos Tríbole fazem o melhor para o seu carro e para você. Oficina mecânica especializada e agora também com autopeças. Irmãos Tríbole, Avenida Cisbrasil 2130. Se precisar, ligue 3672 1468. Foi aprovada em segundo turno, nesta terça-feira, 11 de julho, a proposta da emenda Constituição 255, que retira das atribuições da Brigada Militar a exclusividade da segurança externa dos presídios no Rio Grande do Sul. A proposta foi aprovada após 53 deputados manifestarem seus votos, sendo 37 favoráveis e 16 contrários. No texto do projeto, não fica definido quem fará este serviço. Apenas é indicado que outras categorias, como a dos soldados temporários, poderiam realizar esta ação. Segundo o governo estadual, a Brigada Militar possui, atualmente, uma quantidade expressiva de profissionais na guarda externa do sistema prisional. Com a medida, mais de 500 policiais militares seriam liberados para o policiamento nas ruas. Legenda Adriana Zanotto